Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Mazola Júnior após o jogo contra o Cruzeiro aqui no Jorjão. Estela, por favor. O que você acha da competição? A competição na segunda linha estava muito baixa, facilitando a vida do Cruzeiro. Mas, como você disse, não foi ordem nossa, não. Foi o bloco onde a bola está. E como eles põem muita gente na primeira linha do adversário, é natural que haja mais congestionamento de jogadores ali naquela linha. Mas, sinceramente, não foi isso que fez a gente tomar essa goleada justa. Justa, mas muito merecida pela eficiência do Cruzeiro. Pela eficiência do Cruzeiro que nós não tivemos. Porque nós tivemos as mesmas chances de gol, ou até mais, que o Cruzeiro teve. E não fizemos os gols e eles fizeram com muita competência. Por isso que estão onde estão e nós estamos onde estamos. Mas, olha, algumas perguntas enviadas no nosso grupo da imprensa. A primeira é do Arsílio Neto, do GR. Ele pergunta o que houve com o Novo Horizontino depois de abrir o placar. Você acha que o time recuou demais? Isso é sempre moda isso. Essas perguntas são sempre modas. O time não recuou demais. Já expliquei aqui para a Estela agora o que acontece essas situações, principalmente quando você joga com o Cruzeiro. Mesmo quando a gente estava fazendo gol, o time estava defendendo na linha abaixo também. O único problema foi que a nossa segunda linha ficou muito próxima à nossa primeira linha. Foi só isso o problema. O Felipe Modesto, da TVT, em São José do Rio Preto, pergunta Mas, olha, você acha que em algumas situações jogadores de ataque ficaram seguros na hora de definir as jogadas lá no ataque? Não, segura não, gente. Nós não fomos competentes. Criar, criamos. Assim como criamos contra o Brusque também. Com um cenário muito parecido. Criar, nós estamos criando inúmeras chances de gol. E hoje voltamos a criar inúmeras chances de gol contra o Cruzeiro. Não é contra qualquer time, não. Não é contra qualquer time, não. É que nós não estamos sendo eficientes. Acredito nessa situação de... Cara, é questão de incompetência. Não tem o que arrumar, ficar arrumando amuleto para os nossos atacantes, ou amuleto para a nossa defesa. É que a situação é uma situação de competência. Nós não estamos tendo competência para tomar gol. E estamos sendo muito incompetentes, muito frágeis defensivamente. O Cruzeiro fez em 13 jogos um gol. E fez mais dois na gente em 13 jogos. Tudo dito. O Roberto Santana, da Rádio Esperança, ele pergunta para você. Rebaixamento ainda está proibido dentro do Novo Horizontino? Sim. Essas nuvens negras aí, é bom que fique longe daqui. É bom que fique longe daqui, essas nuvens negras aí. Nós estamos na zona do rebaixamento? Sim, mas nós não vamos cair. Nós não vamos cair. O Novo Horizontino não vai cair. A não ser que os deuses façam o Cruzeiro perder ponto com o CSA. A não ser que os deuses, assim como a Ponte perdeu ponto com o CSA, ou o Vila perdeu ponto com o CSA. A não ser que os deuses do futebol façam o Cruzeiro perder ponto com o CSA. Porque nós vamos para a Ponta Grossa para jogar nossa vida. E não vamos cair. E aí é bom que essas nuvens negras sumam daqui, de próximo do Jorjão. Para finalizar, as enviadas do grupo Caio Henrique, da Rádio Amizade. Mazola, qual foi o intuito das mudanças com as entradas do Bruno Costa e do Romário no início do jogo? Sim, a situação do Paulo, todo mundo aqui, eu sei, respeito o Paulo, porque o Paulo é um ídolo do clube, certo? Só que o Paulo está com um problema físico. E que teve muito problema no jogo do Cruzeiro. E o Romário, fisicamente, está muito melhor do que o Paulo. Então, nós vamos deixar de ficar justificando situações aqui, que não há necessidade desse tipo de coisa, principalmente nesse momento. Da competição, nesse momento que está o campeonato. Certo? A situação do Bruno foi o seguinte. O primeiro tempo, no posicionamento que nós fizemos, não tinha como encaixar o Ronald ali. Porque nós, no segundo tempo, quando mudamos a plataforma de jogo para poder subir mais o time, a marcação do time, aquela característica é mais do Bruno do que do Ronald. Certo? No caso disso, da opção do Bruno. Para finalizar, professor, só queria que você falasse um pouco sobre esse tempo agora, uma semana de trabalho, mais uma semana, em contexto geral. O que agora é esperar a poeira baixar e seguir o trabalho, porque é na última rodada que você teve. É lógico. Não é um momento de divisões, de acusar, de caça às bruxas, de pessimismo, de nuvens negras. Isso não leva a nada, não ajuda a nada. Então, contamos com o apoio do nosso torcedor, para aqueles que realmente torcem para o Tigre, para que a coisa dê certo. E prometeu ao torcedor que nós vamos dar a vida no jogo do operário. E vamos torcer para que os deuses do futebol não façam o CSA ganhar no Cruzeiro. Que aí vai ser uma coisa que a gente não vai... não está sob o nosso domínio, não está sob o nosso controle.